Você quer aprender a fazer reparos de software em aparelhos da Xiaomi? Vem comigo que eu vou ensinar uma ferramenta incrível para você fazer isso. Eu estou falando dessa ferramenta aqui, um Lock Tool. Essa ferramenta é incrível, principalmente quando se trata de reparos em aparelhos da Xiaomi. E ela faz não apenas Xiaomi, ela faz outros modelos também. Mas os aparelhos da Xiaomi você consegue fazer a maioria dos reparos de software utilizando apenas essa ferramenta. Inclusive desbloqueio de minha conta. E no nosso treinamento nós ensinamos um passo a passo como usar essa ferramenta aqui. Espero você lá. Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Fim de ano chegando. Trazendo aí para vocês a visita numa loja de um amigo. Que está sempre comigo, parceiro do canal. Gente boníssima. A lojinha dele aqui em Brás de Pina, no Rio de Janeiro. É a Itec Rio. Vou mostrar para vocês. Loja simples. Loja que tem tudo um pouquinho. Acessório, troca de tela. Manutenção de celular, manutenção de notebook. Uma série de coisas que eu vou mostrar aí para vocês. Aqui é a Itec. Para quem não conhece. É aqui na Embrás de Pina, como eu falei para vocês. Vou entrar lá na loja. Aqui, como eu falei para vocês. Ele tem acessórios. Tem equipamentos dentro da loja para trabalhar. Tem uma estrutura de manutenção. Esse aqui é o Sidney. Esse aí é o responsável da loja. Vamos lá conversar com ele. Espera aí que eu vou virar a câmera para a gente trocar uma ideia maneira. Fala, meu camarada. Beleza? E aí, Beto. Beleza? Fala para você. Para mim é uma honra estar aqui com você. gravando esse vídeo aí da gente, da tua loja, aqui em Embrás de Pina. Fala um pouquinho da tua loja aí, por favor. Cara, eu que agradeço a tua visita aí. Parceiro, ele trocando muitas ideias aí. A gente tem agregado muita coisa aí nesse ramo de manutenção. Aprendendo muita coisa que é um ramo muito bom para a gente. Mas, cara, a loja está aí. A gente tem que meter a cara. Tem que buscar aprendizado. Não se contentar com o que está fazendo. Buscar sempre um algo a mais. Fazer amizades. Que é um ramo agora que a gente tem que fazer amigos. Nada de inimizade, não. Tem espaço para todo mundo. Tem lugar para todo mundo aí. A gente consegue trabalhar junto. A gente consegue trocar ideias. A gente consegue aprender junto, que é o melhor. Que é uma área, cara, que não dá para se acomodar. Tem que ficar buscando sempre o diferencial. Buscar sempre um algo a mais. Mas que tem muita coisa boa para a gente fazer aí. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Como é que ele tem a estrutura dele aqui, né? Que a gente... Ele trabalha de acordo com troca de tela, bateria, conector. Pequenos reparos em geral. E quando ele tem alguma coisa assim que seja mais complexa, ele leva para algum profissional dele. Que faça reparo de placa. A princípio, em breve, eu vou estar comigo. E a gente está aí fazendo nossas parcerias, como ele mesmo está falando ali. E eu vou mostrar um pouquinho mais de como é que é a bancada dele. Beleza? Aqui, como eu falei para vocês, né? A estrutura que ele tem é parecida com a minha. Lojinha com o estruário. Com variados tipos de acessórios, né? Também vende cabos em geral. Quer conhecer a loja? Aqui, ó. Rua Dolores Duran, número 15. Loja D. A rua sem saída. Uma rua muito boa para se trabalhar. Com bastante movimento. E aqui é a estrutura que ele tem. As bancadinhas dele, com tudo que ele precisa para trabalhar em relação aos aparelhos, ó. Tudo aqui, sempre saindo com teste, com qualidade, com gerenciamento de tudo que possa dar problema. Nada que sai sem teste. Vem conhecer. Vem conhecer. Rua Dolores Duran, número 15. Loja D. Em Braz de Pina. Aitec Rio. Loja muito, muito boa. Muito tranquilo. Cara, gente boníssima. Procura aí, Cisney. Aqui, ó. Tamo aí, tamo aí. Tamo aí. Ele é um cara que tem precinho muito legal. Fala que conhece o Beto, ó. Beto. Vim de cada aqui pelo Beto Céu aí. Amigo, sempre tá junto comigo. E a gente tá aí sempre pra ajudar todo mundo. Beleza? Beto Melo. Sempre fazendo bons vídeos. Um abraço. Bom final de ano pra todo mundo. Mas ainda tem mais uns vídeos aí. Como eu já falei pra vocês. Tem fim de ano chegando. 2022 a gente tá junto. Muita coisa. Muita eletrônica. Muita digital. Muito básico. Muita manutenção. Reparo. Tudo. Tudo. 2022 a gente tá junto. Cada vez mais. Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal